Manda o bigodinho. José Neto Miranda. Olha o José Neto, amor. Ele é José Neto. José Neto Miranda? Não, é José Castanheira Neto. Boa, Castanheira. Mando, sobre sua treta com a Amy White, já se resolveram? Amy White, uau, zé? Ai, não, a gente não tá se falando, mas não tem nem o que falar, assim, sobre isso. Não é um assunto que... Quem é esse daí? É uma atriz pornô. A gente era muito amiga. Aí rolou umas desavenças, assim... Vocês eram amigas e brigaram. É, foi isso. Rolou umas tretinhas, mas... Foi por causa do alemão, não, né? Não, nada bem, nada bem, nada bem. Beleza, alemão. Coisa de carreira mesmo. Saiu dessa. Mas não é um assunto... É um assunto que você não quer. É divergências, né, gente? A gente não precisa agradar todo mundo, né? O bichão conhece, hein? O bichão ali também é inteirado no mundo. O quê? Ou já tem... José Neto. Miranda. Isso é inteirado. Isso é inteirado também, né? Boa, Josézinho. Tamo junto. Mas é isso aí. Tá tudo normal entre elas, eu acho. É, a gente não se fala mais. É isso. Cada um segue o seu caminho. Tá suave, né? Vocês não pensam fazer um feat juntos? Quem sabe? Quem sabe? Eu não descarto a possibilidade de a gente voltar a se falar um dia. Tô boa. Eu admiro muito ela. É uma ótima atriz, uma ótima profissional. Ela é mesmo? Ela é. Ela é ótima, meu. Eu aprendi bastante coisa com ela, velho. Eu também. Não, meu primeiro sexo lésbico foi com ela. Ah, eu sou o primeiro lance. Ao vivo. Entendi. Então vocês eram muito... Ao vivo. A gente é. Pá, pum, assim. Foi a primeira vez que eu transei com uma mulher. Foi com ela. Ah. São sentimentos só. Só foi isso. Ah, o mundo dá voltas. De repente a gente pode estar conversando qualquer dia de novo. É, isso daí dá voltas. Eu nunca descarto a possibilidade de reaproximar com pessoas que eu não converso mais ainda. Tá certo. O mundo é doido, né? O mundo é muito louco. Oxi. O mundo é do perdão. É, então... O mundo é de quem perdoa. É. O Jesus perdoa, porque quem é gente pra não perdoar?